Um bloco de massa 5 kg, vamos tirar os dados, massa 5 kg, está parado sobre um plano inclinado, o ângulo de inclinação 30 graus, com a horizontal, presa a uma mola de constante elástica de 100 N por metro, conforme o atrito entre o bloco e o plano é desconsiderado e desprezível, não tem atrito, determine a deformação em média sofrida pela mola, o X. Vamos lá, galera, eu vou abrir aqui para a gente entender. Vamos identificar nossas forças, que forças que eu tenho aqui? Peso. Tá, que força que eu tenho aqui, perpendicular à superfície e voltar para cima? Normal. Que força que vai estar aqui contrária? Uma força elástica. Certo? Então, você percebe que as forças não estão na mesma direção, ó. Eixo X E eixo quem? Y Quem está fora desse eixo? Ó Quem está fora aqui? Peso. Então surge aqui quem? P, 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 X E quem aqui? P, Y Então, a partir dessa observação, nós temos o seguinte que a força elástica é igual a P, X Força elástica é K vezes X E quem é o P, X? É o peso vezes detalhe, não é seno Vezes quem? O cosseno do ângulo X é cosseno, não é seno vezes o seno do ângulo O K, meu, vale 100 O meu X, eu não sei E o peso É massa vezes gravidade vezes o seno De qual ângulo? 30 graus 100 Vezes X é igual A massa é 5 A gravidade é 10 Meio Esse corta com esse 10X É igual A 2,5 X é igual A 2,5 Dividido por 10 Que é 0,25 Metros Letra A Beleza? Entenderam lá Que eu tive que decompor? E a 3,5 A 2,5 Pasou? Se você for A 2,5